Boa tarde, gente. Primeiro, queria dizer que estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Quando eu quero receber informação sobre saúde? Eu trabalho na revista Saúde, então é sempre. Toda hora. Mandem mais e mais e sempre. Eu decidi focar um pouco no meu dia a dia na revista para vocês entenderem um pouquinho do processo que leva a ter uma reportagem. Vou focar também na área de nutrição, que é a área que eu cubro. Sou editora de nutrição lá da revista. Trabalho lá há mais ou menos uns seis, sete anos. Então, eu vou contar para vocês como é esse caminho. E eu vou passando aqui. Fui eu que fiz essa apresentação. Está feia, não pedi ajuda para o pessoal, para os designers. Então, não liguem. E só retomando o que o Pedro comentou, que eu acho superimportante, eu estou falando de revista. Se a gente fosse falar do site da revista Saúde, eu precisaria ter aqui uma outra pessoa, que seria o Theo, que está mais à frente do site hoje. A situação é completamente diferente quando a gente fala de site. Então, o foco aqui é na revista. Aqui. Então, onde que a gente busca a pauta? Eu estou falando com vocês do momento antes da reunião de pauta, que é quando a gente define o que vai sair na revista. É onde a gente busca essas informações. Periódicos científicos. Então, a gente olha tudo o que tem de mais... JAMA, Lancet. A gente está de olho sempre nessas revistas científicas, que têm muito impacto para vocês. A gente está de olho nelas também. No meu caso específico, cobrindo nutrição, American Journal of Clinical Nutrition, sempre, todo mês eu estou lá. Esses dias até foi engraçado que era uma sexta-feira. Eu falei, gente, vocês não sabem que dia é hoje. E aí falaram, é sexta? Eu falei, não, é dia da edição nova do American Journal of Clinical Nutrition. E aí todo mundo ficou... Tá. E aí é o tipo de coisa que a gente gosta. Sites de universidades... A gente estava até tendo uma discussão, não é, Pedro? Comentando que eu acho que lá fora as coisas estão um pouquinho mais avançadas. Eu arrisco dizer que quase todas as universidades, quando a gente entra no site, você tem um apanhado ali do que tem de divulgação científica, o que está sendo produzido naquele local. Aqui no Brasil a gente tem algumas instituições que fazem um trabalho muito bacana. A gente tem aí o Jornal da USP, para mencionar, o Jornal da Unicamp. A gente recebe boletins também. A Unesp faz um trabalho muito bacana. A Univale. Tem boletim da Embrapa, da Faperge, da Fapesp. Tudo isso a gente assina, recebe lá na redação também. Mas eu acho que aqui ainda... Isso tem muito espaço para avanço. A produção científica eu não consigo ter muita ideia, quando eu entro no site de uma universidade, do que está sendo produzido lá, ainda mais na área de saúde. Congresso científico. Isso deixa, às vezes, muita gente surpresa, mas a gente cobre congresso. Se você quiser identificar um jornalista em um congresso, ele está sempre anotando. Enquanto vocês estão prestando atenção em tudo, a gente está anotando. Tudo é muito novidade ali. Em junho tem um feriado famoso, o Corpus Christi, que eu até esqueço o nome às vezes, mas porque todo ano a gente sabe que tem a sua CESP. Então, a gente sempre está na SOSESP. Esse ano caiu o SOSESP junto com o Ganepão, o que foi uma bagunça danada na redação, mas eu fui para o Ganepão. Dois jornalistas da equipe foram para a SOSESP. A gente ainda tinha uma pessoa em um congresso em Curitiba, sobre cérebro. Então, a gente... Também? Então, a cirurgia dermatológica, a gente ainda não conseguiu ir. Então, a gente está sempre em congresso. É outro local de onde a gente tira muito dado. Como é o momento em que vocês ali, como cientistas, estão apresentando, tem os alunos e tudo mais, a gente realmente não... É muito difícil levantar a mãozinha e fazer pergunta, até porque eu teria vergonha de fazer pergunta em um congresso. Então, a gente geralmente procura os pesquisadores depois, no momento posterior. Então, eu adoro quando vocês colocam e-mail no final, no começo da apresentação, mas quando tem e-mail, é ótimo. Continuem fazendo isso, por favor. Tendências. A gente... A saúde, ela bebe muito da fonte da ciência. Isso é indiscutível. Mas a gente não pode deixar de citar também tendências. Em 2012, quando a gente notou essa febre do óleo de coco, eu, pelo menos, acho que foi algo que começou muito mais... entre as pessoas, um uso entre as pessoas, do que produção científica sobre o óleo de coco. Pelo menos eu vi dessa maneira. Então, o que a gente faz? Quando tem uma tendência aí, a gente vê que está todo mundo usando ou falando de algo. Aí a gente vai atrás da ciência de qualquer maneira. PubMed, eu vou atrás do que tem de produção científica. Então, o caminho também, às vezes, vem do leitor. Então, o que ele está fazendo? Dieta Detox é um outro bom exemplo. E por que é um outro bom exemplo? Porque produção científica em relação à dieta Detox, quando a gente fez matéria, a gente descobriu que não tem. Então, não tem pesquisa sobre dieta Detox. Mas é um assunto que a gente vai descartar? Não. Se as pessoas estão falando sobre isso e querem saber sobre isso, a gente aborda. E com todo o rigor científico. Então, esses tópicos vão resumir bem o que a gente leva em conta. Ah, e a escolha dos assuntos. Então, eu vejo tudo isso, tenho essa gama imensa de material. E o que eu levo em conta? Novidade, relevância, prevalência, popularidade e apelo. Como eu posso resumir tudo isso? Aqui. Então, a gente sempre se pergunta o que vai mudar na vida do leitor. Porque, no final das contas, o leitor é meu verdadeiro chefe. Isso a gente tem muito ali na cabeça, na revista Saúde. A gente tem que perguntar o que isso muda no dia a dia dessa pessoa. E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês. Quando a gente chega num estudo que fala do potencial da casca da semente do abacate para tratar problema cardíaco e câncer. Problema cardíaco e câncer, eu já queria avisar que é um blockbuster na área de saúde. Então, assim, a gente já abre o olho. Mas aí você começa a pensar, pô, é uma substância isolada que está na casca da semente do abacate. Pensando numa reportagem, será que isso vai segurar? Não vai segurar. Se eu for conversar aqui com todo mundo, vocês vão me falar a mesma coisa. Thaís, é um estudo experimental, é substância isolada. Mesmo que você consiga ter essa substância em uma quantidade adequada em uma casca, desculpa, em uma semente, quem que come a semente? Então, assim, a gente se pergunta, esse é o tipo de coisa que a gente pensa, será que isso aqui é válido no dia a dia desse leitor? Aí tem também a questão, a próxima questão. Aí você vê lá, ah, um lactobacilo presente num iogurte comercial. Pô, que bacana, um iogurte comercial, mas onde ele é comercial? Nos Estados Unidos. E aí a gente está falando também de um problema que é a resistência bacteriana dentro de hospital. Será que esse leitor está preocupado? Eu não estou dizendo que esse assunto não é importante, ele é importante, e provavelmente tem veículo especializado que vai adorar, mas não é o caso da saúde. Então, a gente também já dá aquele passo atrás. Aí o terceiro exemplo, então, componente do chá verde, ajudando a ir contra vários problemas, em ratinho, com uma dieta rica em gordura e açúcar. Pô, legal. Componente do chá verde, se tiver numa quantidade bacana ali, mas será que segura uma reportagem? Então, eu só queria informar que para a gente tem uma diferença entre reportagem e nota. Uma reportagem, quando ela tem duas, quatro, seis páginas, a gente não leva em conta, ela não vai ser baseada num estudo com animais. Então, começa aí. Para a reportagem, isso não segura. Mas a gente tem espaço, sim, para estudos com cobaias. A gente tem na revista sessões que abrem, a gente tem sessão de nutrição, de atividade física, de medicina, a linha azul, está bem difícil de ler, mas tudo bem, é só para vocês entenderem que a gente cita estudo com animais, a gente deixa bem claro que é com cobaia, não tem problema nenhum, e o espaço é menor. Eu não vou fazer uma reportagem sobre isso, mas eu vou fazer uma nota. E outra coisa que dá uma certa segurança, nesse estudo específico, era fibras contra crises de gota. Quando a gente também se depara com esse tipo de estudo, a gente pensa assim, fibras. Eu escuto de todo mundo que brasileiro não come fibras. E eu escuto também que fibra é ótimo. Então, isso faz muita diferença na hora que a gente decide se vai dar ou não uma notinha sobre um tema. Se eu me deparasse com um estudo que fala que comer mortadela todo dia deixou o rato mais protegido contra a crise de gota, é óbvio que eu vou dar um passo atrás. Será que eu vou falar que comer mortadela todo dia é bom? Então, a gente também leva isso em consideração. E aí, o que a gente faz com tudo isso? Quando a gente separa o que é nota, o que é reportagem, o que tem potencial para reportagem, a gente tem essa reunião de pauta. Eu trouxe para vocês, só terem uma ideia, eu não vou falar de cada ponto, mas é só para vocês terem uma ideia de como é o nosso dia a dia na redação. Quando a gente fala que a revista é mensal, não significa que eu tenha um mês inteiro para produzir uma matéria. Eu tenho um mês inteiro para fazer tudo isso que vocês estão vendo. Então, é a reunião de pauta em que a redação inteira discute todos os temas. Eu tenho a obrigação de levar pautas na área de nutrição, mas não significa que o coleguinha não possa levar também. O Theo na área de atividade física, o André na área de medicina. Então, cada um tem ali a sua área de atuação. A gente fecha um espelho. O que seria um espelho? Seria um cardápio. A gente ali consegue ter uma ideia do que a gente vai abordar na revista inteira. Por que isso é importante? É importante para, por exemplo, não ter duas matérias que vão falar sobre diabetes. Ou não ter duas matérias que vão ter como foco a saúde da criança. Então, a gente tenta fazer um cardápio que atenda o maior número de pessoas possível. Eu trouxe também essa questão desse fluxograma para vocês entenderem que, depois que a gente entrega texto, ele ainda passa por um baita processo. Eu entrego esse texto depois para o Diogo, que é o redator-chefe da revista, ele faz essa edição, e a gente tem uma primeira revisão, que essa é uma revisão ortográfica. Depois dessa revisão, o texto volta, eu leio de novo, o Diogo leia de novo, a gente confirma todos os dados, e depois volta para uma segunda revisão ortográfica. E só depois a gente fecha. Então, essa história de que a revista mensal dá a impressão mesmo, não, é tranquilo, não, não é. Isso tudo acontece junto. A gente tem que ter uma baita organização, porque a gente tem colaboradores fazendo matéria para a gente também. Imaginem todos os textos da revista chegando para o Diogo ao mesmo tempo. Então, isso é superimportante. Então, é assim que a gente organiza, mais ou menos, a revista. Depois, agendamento de entrevistas. Vou dizer que essa é a parte mais importante do trabalho. Então, quando eu defini o tema sobre o qual eu vou falar, eu começo a procurar as minhas fontes. É o ouro do jornalismo. Porque eu tenho o tema, mas quem vai ajudar com a discussão são vocês. A gente só leva a discussão adiante quando vocês ajudam a gente. Então, aí procuramos vocês. A gente tenta dar um prazo legal, nem sempre é possível, mas geralmente temos aí de uma semana a dez dias para fazer essas entrevistas. eu queria contar para vocês também uma coisa que, nesse momento, é possível uma pauta cair. Já aconteceu recentemente, inclusive, eu recebi informações sobre um superestudo falando de probióticos para controle de rinite. E rinite é outro blockbuster. Você quer ter audiência? Rinite. Mais audiência ainda? Dieta que melhora rinite. Então, aí eu falei, não, é muito legal e tal. Pois bem, um professor livre docente da USP me mandou um e-mail falando que o trabalho tinha tanto, mas tanto erro de amostra, que era impossível ter uma conclusão científica a respeito dele. Caiu. O que eu vou fazer nessa hora? Eu vou forçar? Eu tenho uma fonte que é especializada nesse assunto. Não dá. Então, assim, nesse momento, às vezes as coisas caem. Não é sempre, mas às vezes acontece. Como a gente procura as fontes também? Muita gente pergunta, como que você me achou? A gente usa o LATS, bastante. Representantes de entidades profissionais, então, no meu caso, falo muito com a Bezo, Sbam, Abram, é assim, é contato direto mesmo. E as fontes que reflitam sobre aquele assunto no dia a dia de um indivíduo normal. Por quê? Porque às vezes a gente está ali na pesquisa, está no laboratório e tudo mais. Mas e no dia a dia do indivíduo? A gente, então, também tem um contato próximo com um nutricionista clínico, que também está sempre inteirado sobre as pesquisas. Antes de fazer a entrevista, a gente manda as pesquisas que serão abordadas na matéria. Acho importante vocês saberem o que a gente vai abordar, porque também, às vezes, eu chego ali, a hora que eu vou bater papo, você viu aquele estudo que mostrou tal coisa? Às vezes, a pessoa não viu. Então, a gente manda, e é legal dar uma olhadinha antes e eu acho que é superimportante para dar certo. E aí, quando você for procurado, a letra mudou, não sei o que aconteceu, mas acho que dá para ver. A gente pede essas coisinhas, para você conhecer o veículo, se possível, o jornalista, para quem vai dar entrevista, reservar um tempo para a entrevista. É muito comum a gente ligar para celular na hora que a pessoa está no trânsito. Aí, a atenção está voltada 100% para a gente. E dá para notar isso, entende? E, é claro, isso não vai inviabilizar. Mas, talvez, eu pergunte se a gente não consegue conversar depois, no final do dia, não tem problema, a gente fica até mais tarde na redação quando precisa. Mas isso é importante para a gente. Então, não é um problema marcar entrevista comigo às oito da noite, por exemplo. Eu vou preferir fazer isso a conversar dez minutos apressadamente, enquanto vocês estão dirigindo, ou estão no intervalo de aula. Fora que a pessoa pode bater o carro. Já aconteceu comigo. Eu estava falando com a doutora Cláudia Kozer, endocrinologista, no telefone, e ela, putz, bati o carro. Eu falei, doutora, não acredito. Acaba a entrevista. Não, já aconteceu assim. Peraí, com o amarelinho aqui, e bota o celular ali, aí você fica esperando. Passou, tudo bem? Não, aí eu tive que encostar e tudo mais. E aí a gente percebe que às vezes até gera um estresse para o entrevistado, e a gente não quer isso. Então, eu adoro entrevistas à noite, de manhã, quando vocês estiverem mais tranquilos. Não tem problema nenhum. Atualizar, ter uma atualização sobre o motivo da pauta, a gente acaba mandando os estudos, é claro, mas quando vocês procuram mais coisas, é ótimo. A gente não tem todo esse conhecimento que vocês têm. Então, é maravilhoso quando isso acontece. Se achar que foge muito da sua área, não tem problema negar. Pode falar, Thais, eu não me sinto à vontade. Assim, se quiser indicar colega, melhor ainda. Vocês não vão entrar em nenhuma espécie de lista negra. É melhor fazer isso a, de repente, deixar a gente na mão ou ficar postergando quando você vê, não dá mais tempo de falar. Enfim, isso é muito importante. Essa questão da clareza também é bem importante, ainda mais quando tem polêmica no meio. E aí, como a gente gosta de receber informação? Eu coloquei em uma ordem, mas, assim, não é fixa. Entrevistas ao vivo, principalmente para reportagem. Por quê? Quando eu vou fazer uma notinha, que nem aquela que vocês viram lá no início da apresentação, não tem por que eu me deslocar ou vocês bloquearem a agenda, às vezes, deixar de atender paciente ou, não sei, desmarcar algum compromisso para me dar uma entrevista por uma notinha. Mas, quando é para reportagem, a gente está superaberto e rende demais. A gente costuma gravar essas entrevistas. De verdade, é o melhor formato que tem. Entrevistas por telefone, também, tranquilo. Atualmente, eu coloquei que vale Skype, mas o que está acontecendo atualmente é áudio de WhatsApp. Então, a gente manda pergunta, o entrevistado vai lá e responde quando dá. Isso acontece, não tem problema. E, por fim, o e-mail, que, para reportagem, a gente não gosta tanto. Eu vou mostrar para vocês esses exemplos. Isso daqui eu recebi por e-mail. não significa que eu não vou mencionar HMG, coarredutase na minha matéria. Eu menciono. Só que eu preciso explicar que raio é essa enzima, o que ela faz. E eu não vou usar a palavra síntese do colesterol também, para um público leigo. Quando a gente está por telefone, eu consigo, de bate-pronto, perguntar para vocês o que isso significa. a gente já está acostumado, não vou dizer que a gente não sabe o que é, mas a gente consegue ali falar Ah, então eu posso dizer tal coisa? E, por telefone, isso facilita, é mais rápido. Outro exemplo aqui. Como vocês podem ver, eu também precisaria de muita ajuda para saber o que é isso. Porque eu não entendo. Sabe? Então, por telefone, é mais fácil, é mais rápido. Não estou dizendo que entrevista por e-mail é inviável. Não é inviável, a gente sabe que está corrido. Tem muita gente que prefere por um motivo que é uma segurança, de vocês saberem exatamente o que vocês disseram. Então, assim, não é inviável. Só que tem esses poréns. Esteja disponível para tirar dúvidas quando eu receber aquele trecho. E, assim, eu queria fazer só uma observação. Provavelmente a resposta veio daquele jeito porque eu perguntei. Eu perguntei mecanismo de ação. Porque eu sempre pergunto. Então, não é um problema do entrevistado, não foi ele que foi além. A gente pergunta porque a gente gosta de saber. E a revista Saúde tem isso mesmo. Ela vai mais a fundo nas questões. Só que a gente explica de uma maneira diferente. Então, entrevistas por e-mail. Esteja disponível para tirar dúvida quando a gente receber as respostas. Isso eu sempre aviso. Oh, talvez eu precise ir te ligar. Tudo bem? Tudo bem. Ou eu precise confirmar coisas por e-mail também. Tudo bem? Ok. Respeitar o prazo, como vocês viram naquele fluxograma, é corrido. Então, se eu tenho uma data para entregar a minha matéria, eu preciso que a entrevista chegue a tempo. E se perceber que não vai dar tempo, tudo bem, avisa. Já aconteceu também. Quando vocês abrem a porta do e-mail, às vezes eu mando 15 perguntas. Acontece. Se vocês falarem, Thaís, eu não vou conseguir responder tudo isso. Aí a gente negocia. E sete? E cinco? Aí eu escolho o que eu preciso muito. E aí a gente vai conversando, entendeu? Mas é para ser um canal aberto. O que não dá é para falar que vai ajudar e sumir. E isso acontece. Aqui eu trouxe exemplo de quando mais a gente precisa ir até vocês. Pelo menos no meu caso, da área de nutrição. Essa figurinha que tem aí do lado, a gente chama de infográfico, que é o casamento mais perfeito entre texto e arte. Essa era uma matéria de nutrigenômica. como que eu vou explicar como o brócolis age no gene. A gente achou que seria legal ter um infográfico. Esse infográfico, ele inicialmente foi desenhado pelo professor Thomas Ong, lá na farmacêuticas. Eu fui até ele. E ele desenhou para mim, mesmo. E eu cheguei na redação, os designers deram uma melhorada, obviamente, e eu devolvi para ele. E saiu isso. Então a gente mostra como o brócolis interfere no funcionamento de um gene. Outro exemplo. Um fluxograma de como o jejum, o que acontece no seu corpo quando você faz jejum. Fui até o professor Bruno Gelonesi, na Unicamp, e ele me ajudou com esse esquema. Eu acho muito válido. Quando a gente tem esses formatos diferenciados, a entrevista ao vivo, ela resolve muito bem. A questão de ir até onde o assunto vai. É muito comum a gente escutar também, mas será que isso o leitor precisa saber? Quando a pergunta é de mecanismo de ação, eu já tenho certeza que vem essa ponderação. Às vezes não é para o leitor. Nem sempre eu vou colocar aquela informação no texto, mas eu preciso me sentir mais segura em relação ao tema. E por isso que a gente pergunta tanto. E a gente pergunta tanto também para minimizar o risco de erro. Eu preciso me sentir também um pouco dona do assunto. Então é por isso que, às vezes, a entrevista acaba demorando um pouco mais, e quando o assunto é mais complexo. porque a gente precisa entender e está muito seguro disso. Aí, a hora que a matéria está publicada, não fique... Ou quando não está publicada, mas vocês pedem para a gente enviar o texto antes de publicar. Não fiquem chateados, mas a gente não pode fazer isso. É uma política da própria editora Abril. O que na revista Saúde, a gente percebe que muitos entrevistados têm realmente bastante insegurança, ou porque já passaram por uma situação em que deram uma entrevista e não saiu exatamente o que ele disse, ou porque saiu errado. Então, assim, a gente consegue mandar as frases. Então, assim, vou usar essa sua frase dessa maneira, tudo bem? Então, isso, quando a gente percebe que está rolando uma insegurança, a gente não vê problema em fazer, mas o texto pronto, nunca. Porque a gente usa, de certo, os artifícios para deixar o texto mais palatável. E a gente sabe que, para muito pesquisador, é difícil aceitar que a gente vai chamar a coarredutase de uma enzima chatinha. E eu vou, talvez. Mas, assim, a gente tem isso, entendeu? O texto tem que ficar palatável, ele tem que ficar compreensível. A gente não coloca certos detalhes, como colegas que participaram da pesquisa. A notinha, ela exemplifica muito bem isso. Às vezes, a gente entrevista muita gente que fez tese de doutorado, defendeu mestrado e tudo mais, e a pessoa quer que cite o orientador. A não ser que o orientador me dê entrevista também, é muito difícil eu conseguir citar, gente. Porque eu vou perder quatro linhas e quatro linhas naquela nota, daquele tamanho, é assim, é a oportunidade que eu tenho, às vezes, é o espaço que eu tenho para explicar melhor o tema. Então, será que eu vou gastar isso para falar do orientador? Aí eu tenho que falar da formação do orientador também, porque não é só o nome. Então, esse tipo de coisa, a gente, quando dá, ok, mas muitas vezes não dá. Então, a gente pede para vocês não ficarem chateados. E quando a gente aproveita só uma frase sua. Isso também acontece. E, assim, é comum, inclusive, mas a gente tem que entrevistar bastante gente, ainda mais quando o assunto rende polêmica. Eu estava retomando, antes de vir para cá, um texto, uma matéria que eu fiz sobre leite. Ela tem oito páginas. Eu entrevistei 17 pessoas. Tem uma matéria também sobre comer à noite. Entrevistei 16 pessoas. É um quebra-cabeça depois. Eu tenho que juntar tudo isso. E, se vocês forem reparar bem, não é só o seu nome que aparece uma vez, o do colega aparece uma vez também. E, então, a gente... Isso acontece, é normal. A gente pede para vocês não se chatearem. Não significa... Tem ali um dedinho de vocês em outras informações. É claro que tem. Mas isso é bem comum, ainda mais na revista. Deixa eu passar, não sei se está... A gente está encerrando. Posso finalizar com esse só, então? Quero o último mesmo. Eu queria também só falar uma coisa. A questão de sensacionalismo versus viabilidade. Eu sei que muitos têm medo dessa questão do... Isso é muito sensacionalista. Essa informação não está extremamente correta e tudo mais. Eu queria só colocar essa diferença porque esse slide, especificamente, foi apresentado recentemente no Ganepão. Só o título e o olho dele. E o que eu fiquei bem chateada, inclusive. No Ganepão, a gente entendeu, porque estava rolando o pré-procim. Eu entendi que ali, quando você vai falar de probióticos, você tem que dar o nome da bactéria, a cepa, o consumo tem que ser frequente, para ter um efeito, tem que ter um consumo regular e tudo mais. Isso é claro. Só que eu não consigo colocar isso em um título de revista. Imaginem eu colocar aqui, probióticos, lactobacillus, elvéticos, quando consumidos de 8 a 12 semanas, ajudam a derrubar a pressão. Eu não tenho como. O que vocês podem confiar é que a gente vai dar essas informações no texto. E essas informações estão no texto. Então, no título, às vezes, parece sensacionalismo. É uma questão de espaço. Eu não tenho como. E vocês têm que se perguntar, será que o leitor leria? Se eu falar com lactobacillus elvéticos, quando consumido de 8 a 12 semanas, ajuda a reduzir a pressão? Eu não sei. Então, a gente tem que pegar essa pessoa. Para ela ler, infelizmente, a gente não pode sempre dar um título que vai ser gigante e que vai deixar a coisa complicada. A gente tem que tornar, de novo, palatável. Eu vou finalizar. Eu acho que a gente precisa, então, derrubar esses muros de universidade e sociedade, que separam a gente. Erros acontecem? Acontecem. Eu não vou falar que eles não acontecem. Mas a gente faz de tudo o que está ao nosso alcance para minimizar. Então, tudo o que eu trouxe para vocês até esse momento aqui é para mostrar o cuidado que a gente tem quando vai escrever algo. Então, é desde a escolha da pauta até a escolha dos entrevistados. A gente procura sempre gente muito especializada. A gente faz de tudo para se cercar. Não vou dizer que não vai acontecer um erro, mas eu acho que a gente precisa ter essa confiança um no outro para a gente conseguir fazer um material bacana e levar tudo o que vocês produzem de mais legal para a sociedade. Então, acho que é isso. A gente deve se aliar. Eu acho que vou finalizar assim. Muito bem. Thaís Manarini. Muito obrigado, Thaís. Obrigada. Obrigada. Obrigada.